Ela rebola, mexe o corpo sem parar Ela rebola, mexe o corpo e vem dançar Ela rebola, mexe o corpo sem parar Ela rebola, mexe o corpo e vem, vem dançar Vem, 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 vem dançar Vem, 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 eu vou lá Vem, 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 vem dançar Vem, 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 vem É bola pra me provocar Me guiei pelo gelinamente só pra relaxar O clima já tá quente, a gata tá fingida no ar As mina tão dançando e o bonde pira o cabeção Ela sentei a bola, desce e vai até o chão Mostrando a marquinha, joga o cabelo sem parar Penal sarado, ela quer me provocar O funk tá rolando, elas vão jogando pra me xingar Cara de safada, ela quer me tarar Ela rebula, mexe o corpo sem parar Ela rebula, mexe o corpo e vem dançar Ela rebula, mexe o corpo sem parar Ela rebula, mexe o corpo e vem, vem dançar Ela rebula, mexe o corpo sem parar Ela rebula, mexe o corpo e vem dançar Ela rebula, mexe o corpo sem parar Ela rebula, mexe o corpo e vem, vem dançar Vem, 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 vem dançar Vem, 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 vem Rebula Vem, 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 vem dançar É bola pra me provocar Me guiei plano gelinamente Só pra relaxar O que mais já tá quente A gata tá fedido no ar As mina tão dançando E o ponte vira o cabeção Ela sempre a bola desce E vai até o chão Mostrando a marquinha Joga o cabelo sem parar Pernão salado Ela quer me provocar O funk tá rolando Elas vão jogando pra me xingar Cara de safada Ela quer me dará Ela revora Mexe o corpo sem parar Ela revora Mexe o corpo e vem dançar Ela revora Mexe o corpo sem parar Ela revora Mexe o corpo e vem Vem dançar Ela revora Mexe o corpo e vem Vem dançar Ela revora Mexe o corpo e vem Mexe o corpo sem parar Ela revora Mexe o corpo e vem Vem dançar Vem dançar E aí